Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, estou aparecendo aqui eu, a Karen e a Coragem Estou indo para o Paraguai e estou indo sem maquiagem, como vocês podem perceber Eu sei que vou receber aqueles comentários assim, está sem cílios, esses dias me falaram Está sem pintura no rosto e hoje estou sem pintura no rosto, sem maquiagem, por quê? Porque eu estou indo gravar em uma loja de maquiagem e eu sempre mostro os produtos e eu não testo os produtos Alguns sim, eu testo, que eu adquiri eles, mas não tenho todos Então hoje eu estou indo sem maquiagem e aí eu vou fazer a maquiagem quando eu chegar lá no Paraguai Então, tem dois assuntos que eu quero falar com você nesse vídeo Sobre o horário do Paraguai, sobre a queda do dólar e como que está o movimento nas lojas Então, se você se interessa por este conteúdo, eu já te convido a se inscrever no meu canal Caso você ainda não seja inscrito, deixa o seu joinha e me ajuda a divulgar, compartilhar aí nas suas redes sociais Manda para o conhecido aí no WhatsApp e me dá uma forcinha aí para que esse canal possa continuar Estou saindo de Medianeira, agora são 7 e 18 da manhã Espero que esse áudio fique bom, porque eu estou falando o mais alto que eu posso Mas, né, tem o barulho do motor do carro, né Mas vamos lá Estou saindo de Medianeira, agora é 7 e 19 Eu acabei me atrasando, olha só como são as coisas, né Eu sempre saio de casa tipo 10 para 7, 7 no máximo Saí 7 e 20 praticamente, porque eu acordei condicionada assim Ah, hoje eu vou ter um tempinho maior, não vou precisar fazer maquiagem, tananã E foi o contrário, eu acabei me enrolando Mas, enfim, sobre o horário do Paraguai que eu quero falar para vocês O horário do Paraguai mudou Agora o horário do Paraguai é uma hora a menos do que no Brasil E eu simplesmente amo quando acontece isso Porque mesmo que eu estou saindo de casa 7 e 20 Quando eu chegar no Paraguai, que leva mais ou menos Eu levo mais ou menos uma hora para chegar no Paraguai De Medianeira, Foz do Iguaçu, é 60 km Aí tem mais o tempo lá que eu levo de travessia da ponte Às vezes pego uma fila, até eu chegar no estacionamento Eu calculo assim uma hora E com esse horário diferente agora, é maravilhoso Porque assim, eu chego no Paraguai como se fosse o mesmo horário que eu saí de casa Então eu acho muito bom Sempre daí, claro, nesse horário eu volto mais tarde, né E as lojas, elas estão com o mesmo horário de funcionamento no Paraguai Só que daí, por exemplo, a loja que fechava às 3 Agora está fechando às 4 E a loja que abria, tipo, 5 horas, digamos É, agora está abrindo Às 5 também, tá Então é isso, o horário de abrir não mudou E o horário de fechada e está acompanhando do Brasil Que aí a gente ganha uma hora a mais Isso é muito legal, né É, outra coisa também Ah, eu quero falar também sobre combustível, né Eu falei no vídeo anterior aí Eu comentei com vocês, né Que teve protesto na fronteira Que fecharam a entrada e saída Moto e carro, caminhão Não estava entrando no Paraguai Quando deu o aumento de combustível, né No Brasil, deu no Paraguai também Mas, diferente do Brasil, no Paraguai Quando acontece alguma coisa que a população discorda Eles vão para as ruas Eles sempre fazem isso Em diversas situações já aconteceu isso E quando eles fazem isso Sempre tem um retorno positivo Então eles foram para a rua Ficou lá acho que 4 dias, né Aí, claro, atrapalha todo o movimento Nas lojas e tal, né E o que aconteceu? Combustível no Paraguai está custando 4,50 reais Porque sim Aí o governo sempre É... Escuta, né O lado da população E... E funciona, tá Então, para quem quer saber o valor do combustível No Paraguai da gasolina, tá É... 4,50 reais Eu tenho postos É... De bandeira É... Tipo da Petrobras, por exemplo Eu sempre abastecia num posto lá da Petrobras Ah... Antigamente, assim Mas agora eu estou colocando só álcool no meu carro Porque como eu vou para o Paraguai só no sábado E... Né Não é sempre que eu consigo ir lá abastecer Senão eu até iria lá abastecer Hoje eu estou com bem pouquinho combustível Vamos ver como que vai desenrolar o meu dia Que daí eu poderia sim mudar o combustível, né Diz que tem que esperar quando está bem pouquinho Para trocar de combustível, né E a gasolina do Paraguai é uma gasolina mais pura Ela rende mais É até melhor do que a da Argentina, tá É... E o que mais que eu ia falar? Ah, sobre o movimento das lojas com a queda do dólar, né O dólar baixou Se tem internet, Davi O Davi está aqui comigo É... Se estiver pegando sinal, né No... No celular dele Ele vai ver quanto está o câmbio hoje Que eu estou gravando esse vídeo Hoje é dia 2 do 4 Dia 2 de abril, tá Tá abrindo Vocês pediram quanto que estava, né A cotação sempre, né 5 reais 5 reais, gente Aí tem loja que faz 4,99, né Para dar aquele... Mas baixou consideravelmente, né Baixou Ixi Baixou bem Claro que poderia baixar mais ainda Que o nosso dinheiro Nossa moeda é muito desvalorizada, né E aí... E aí eu quero, quando eu chegar lá Eu quero mostrar para vocês Como que está o movimento, tá Devido a essa baixa do dólar Me mandaram mensagem perguntando Como que estava o movimento agora Que baixou o dólar, né E aí eu vou filmar E assim, como eu vou no sábado É bom Porque daí eu tenho um termômetro, né De como estava, né Nos outros sábados E como que vai estar hoje, né Eu fiquei um sábado sem vir para o Paraguai Tive um problema familiar Não consegui vir E aí... Então vai dar bem assim Para eu ter um termômetro, né De como que está o movimento, né Vou filmar um pouquinho Daí nas lojas, nas ruas Para mostrar para vocês, tá Ou parar de filmar agora Que já deu sete minutos esse vídeo E aí daqui um pouquinho Quando eu estiver chegando Perto da doana Aí eu já mostro para vocês Como que está o movimento Se vai ter fila Se não vai ter fila, tá E... Continua aí acompanhando, tá Gente, olha esse céu hoje Deu uma... É... Queda na temperatura, né Está bem friozinha essa semana Até estão fazendo os memes Que pularam no outono Já passaram para o inverno Para quem quer saber Se já tem roupas de frio no Paraguai Tem, gente Tem um monte, tá Na verdade o ano todo tem Mas aí quando chega Esse período do ano Vêm novidades, né Eu liguei a câmera agora Porque eu estou chegando Na praça de pedágio Que fica entre São Miguel do Iguaçu E Santa Terezinha de Itaipu E Santa Terezinha de Itaipu Vocês também me mandaram mensagem Perguntando se Estava liberada a passagem E sim, gente Está liberada a passagem Até a nova concessão E... Assim... Eu fui para Santa Catarina Em janeiro E eu lembro que eu passei Em algumas praças de pedágio Que estavam cobrando ainda Poucas, né No Paraná Então, assim Aqui para o oeste do Paraná Está tudo liberado, tá Cascavel É... Aqui indo em direção A Foz do Iguaçu, né Eu acho que perto de Curitiba Tem uma praça que está Que está cobrando ainda, tá Mas aqui nessa região É... Está liberado E a gente já consegue perceber É... Aspectos negativos É... Dessa liberação, né A BR já não está Mais tão boa Tem muito mato Assim, na beira da pista Então, assim Como tudo Sempre tem aquele lado Positivo E o lado negativo, né É... Eu Não gostava De pagar pedágio Óbvio, né O último A última taxa ali Estava... Deixa eu virar Para a minha câmera A última taxa Que estava sendo cobrada Era R$18,30 Então, para ir e voltar Eu gastava R$36,00, né Mas eu andava com segurança Sabe? Eu não sei se alguém Sentiu isso também Em regiões que parou De cobrar o pedágio, né Eu andava com segurança Porque eu sabia Que se acontecesse algum acidente Que eu precisasse de ambulância Se eu precisasse de guincho De socorro É... Que rapidinho Alguém vinha e atendia E sem contar que Estava sempre em manutenção A BR em si, né O asfalto Agora está horrível Está horrível Já está tudo esburacado Já... Assim... Em alguns meses Já deu uma super diferença Negativa nesse aspecto Eu percebo também Na beira da pista Muitos animais Que são atropelados Cachorro Gato Tatu Enfim Que morre na beira da pista E aí não tem ninguém Para recolher Porque antes Era a... Era o pessoal da rodovia, né Que recolhia E agora não tem mais, né Então fica os animais Tipo até... Até sumir, sabe Fica na beira da pista Ou até mesmo no meio da pista, né Então esse foi um aspecto Negativo, né Na questão de não estar mais pagando pedágio Mas eu creio que esse ano É... Depois das eleições Com certeza vai voltar de novo, né Então é isso Para quem perguntou, né Se ainda estava cobrando aqui Não, não mais, tá E eu não vou falar com certeza absoluta De Curitiba Porque eu já nem lembro mais Se quando eu paguei Já era Santa Catarina Ou era Curitiba Não vou afirmar isso para vocês, tá Agora eu estou já passando Santa Terezinha Quase chegando em Foz Daí eu já volto E... Falo com vocês de novo, tá Chegando aqui próximo da doana E... Sempre gosto de travar o carro Fila... Não, normal Essas pessoas que ficam na beira da pista Eles ficam oferecendo estacionamento Se você der um sinal de luz Por alguma razão Eles te agradecem e... E não vem assim Para... Para... Para o meio da pista É... Essa filinha aqui, ó É bem normal Aqui para este lugar, né Que é antes da doana Gente, a fila Deu uma enroladinha aqui, hein Já faz 15 minutos Que a gente está na fila Mas é assim, ó O negócio dessa fila aqui, gente É por causa da ponte Essa ponte é muito congestionada Mas assim Ainda bem que... Em breve vai ter a outra ponte, né Acho que está 90... 90% Hã? 93? 93% já está concluída a outra ponte Inclusive, acho até que eu posso lá fazer um outro vídeo para vocês Para mostrar como que está a construção, o andamento, né Essa outra ponte que está sendo feita Que fica lá pertinho da roda gigante Fica pertinho do marco das três fronteiras É justamente para isso, né Para... Liberar esse congestionamento nessa ponte aqui Que é o... O caos, gente Meu Deus Chegando na doana agora E eu já avisto caminhões em cima da ponte E é esse o grande motivo de ter fila e congestionamento É os benditos dos caminhões Porque eles param para a pesagem logo na saída da ponte E aí... Ali que é enrolado, sabe Então, tipo, uma fila fica praticamente parado 100% E aí tem todo... Se vocês olharem aqui na esquerda do vídeo Tem muita moto passando Então, tem tanto moto indo quanto moto vindo E aí... Acaba que dá esse congestionamento todo aí Eu lembrei o que eu tinha ligado a câmera para falar com vocês Sobre o uso de máscara, tá No estado do Paraná foi liberado Você usa se você quiser a máscara, né A princípio ele tinha liberado somente em locais abertos, né Podia ficar sem Locais fechados tinha que usar Mas agora essa semana está liberado No Paraguai ainda precisa de máscara, tá Inclusive, quando eu gravo os vídeos Eu sempre tiro a máscara E aí, se eu fico muito tempo sem a máscara dentro da loja Já vem alguns seguranças e já pede para que eu coloque a máscara Então, a menos que tenha mudado hoje, né Mas aí, se mudou, eu volto e falo para vocês que mudou Mas a princípio, sim, tem que usar máscara Eu acho que agora já é mais de cada um, né Se você se sentir mais seguro usando máscara, tem que usar mesmo, né Deixa eu virar aqui Olhem aqui na esquerda, gente Aqui tem um raio-x da Receita Federal Não é sempre que está ativo aqui, funcionando Mas hoje, por exemplo, está Aí os caminhões passam nesse raio-x Eles entregam a nota fiscal do que eles estão transportando E aí no raio-x confirma, né Tipo, se tiver arma, munição, sei lá Vai aparecer daí Agora sim, gente Chegando em cima da ponte O tempo, hora abre, hora fecha Agora de novo, ó Fechou, mas está bem... Está quentinho, assim Eu achei que estava frio Tirei meu braço para fora agora E está bem agradável, assim, a temperatura Até trouxe um casaquinho hoje e nem vou usar Ó, aqui é o fervo daí, né, gente Porque daí, ó, é carro vindo, carro indo, moto indo, moto vindo E não comporta tudo isso, né E hoje só tem uma fila para ir, né Ah, é verdade Então hoje tem uma fila para ir Duas para voltar De carros Às vezes é o contrário, ó Os caminhões que estavam aqui Que eu enxerguei lá de trás Agora já não estão mais Davi, filma 15 segundos com o teu celular em pé Para eu postar no Insta Aí o Davi vai me ajudar aqui Porque eu estou... Ai, meu Deus, gente Essas motos, eles vêm assim, ó Parece que eles vão dar de cheio com o carro Quem não... Quem não viu Tem um vídeo aqui no canal Que eu passei de moto pela primeira vez, tá A minha experiência foi bem boa no dia que eu passei Porque não estava esse movimento todo E é sem dúvida nenhuma A maneira mais rápida de passar Mas dá um medinho, ó Filma? Sim Aí depois você filma lá também Chegando Sim Se vocês não me acompanham no Instagram Me acompanhem lá É Jussara Lunardi, tá? Me seguem por lá Eu não sou tão frequente em postagens lá Porque a minha vida é uma loucura Mas sempre posto coisas diferentes Do que eu posto aqui no YouTube Agora sim Chegando na aduana paraguaia Agora sim Chegando em Cidade de Leste Gente, vou concluir esse vídeo A respeito do movimento Tem mais movimento Sim E acabei de ver agora Num outdoor ali Do Shopping China R$4,99 o câmbio Aquilo que eu tinha falado pra vocês Algumas lojas colocam o câmbio Um valor menor Tipo Um pouquinho menor do que as outras E Tá bem movimentado, gente Agora tipo é 8h20 Dois mil anos depois Gente, saindo do Paraguai Já vou virar pra mim Mas agora tipo já é 4h30 da tarde Pra mostrar pra vocês a A make que eu fiz, né? E a Porsche Que está na nossa frente, gente Uma Porsche O Davi falou que jamais Ele andaria aqui nesse trânsito Com uma Porsche Eu falei Mas vai saber quantas O cara não tem, né? Às vezes tem um monte, né? E aí tudo bem, né? Um movimento Um movimento Meu Deus Quem queria saber Se aumentou o movimento No Paraguai Com a queda do dólar Muito Deixa eu virar aqui pra mim Gente, 4h30 4h30 da tarde Eu já tirei meu acessório Porque eu tava ali numa loja Provando casaco Eu já estou sem batom Porque eu almocei Acabei tirando o batom E a make das meninas Ficou bem Bem legal Assim, eu gostei Só que agora Já faz muitas horas Que eu fiz também, né? Mas tá aqui, ó Tô voltando agora Esse horário É um horário ruim Pra sair do Paraguai Bem ruim Bem ruim Porque as lojas Estão fechando Nesse horário E o trânsito É tenso Porque daí Todo mundo tá saindo Aqui na minha frente Não É inacreditável O que as pessoas fazem É inacreditável Eles se atravessam Tipo Do nada Do nada Aparece carro Mas graças a Deus Deixa eu virar Graças a Deus Aqui onde eu vou Saí não tem fila Isso aqui é Maravilhoso Encontrei vários seguidores Do Paraguai E isso pra mim É um termômetro Muito bom Que realmente As pessoas estão Vindo pro Paraguai Sabe? Que voltou Aquele Aquele gostoso De vir pro Paraguai De gastar Porque o dólar Tá mais baixo E é isso Olha que beleza Gente Davi já pega o celular Pra você fazer a story Da volta Nossa Tô morrendo de sede Fui comprar uma água Na rua O cara teve a coragem De me cobrar Dez reais Uma garrafinha de água Falei Não moço Muito obrigada Pode ficar com a água Dez reais Nossa Que beleza Que beleza Que tá isso aqui Hein, gente Nossa Que maravilha Mas eu tenho chão Ainda, né Pra chegar em casa Eu tenho mais 60 quilômetros Tenho que parar Abastecer Porque Ai, vou parar Abastecer E comprar água No posto Porque eu esqueci De abastecer Meu combustível Está quase na reserva Ainda bem que Em Foz do Iguaçu É mais barato Combustível Do que em Medianeira Mas eu vou aproveitar Davi vai fazer Uns stories Pra mim Aqui voltando De cima da ponte Que eu sempre faço No sábado E Ó De manhã Quando a gente passou Davi tinha duas filas Voltando Voltando, né Agora tem duas filas Entrando E pra sair Tá de boa Vai dar até Pra ir mais rapidinho Um pouco aqui Vamos lá E agora sim Vou finalizar esse vídeo Por aqui E te convido a continuar ligadinho Aqui no canal acompanhando os próximos vídeos Obrigado